Arraca logo ai que tá doendo, uixi Maria! Tá bom! Arraca logo! Não tem como não! Puxa rapaz, puxa ai! Tá puxando, mas não sai! Uiixi Maria! Ih, furou até aqui! Puxa logo isso ai rapaz! Tá bom! Puxa, rapaz. Tá bom. Não tem como. Só com um martelo. Ah, rapaz. Tu não dá conta de tirar essa porra, não. Deixa eu ver se eu arranco isso aí. Já vai com o martelo. Puxa, escapota o pato. Como é que tu corta aí o negócio? Aqui, gente, eu tô mostrando aqui o jeito aqui, a maneira melhor de você tirar um prego do pé. Tira um prego no seu pé, ó. Enterrado aqui, ó. Você abre a botina, corta ela todinha. Aqui, ó. Cortou. Abriu aqui, ó. O prego sai pregado aqui no pé aqui. É só você tirar, ó. É a melhor maneira de você conseguir tirar um prego se não tiver método com o pé. E o Guilhermin, o Guilhermin judeu com o pé da pessoa. Esse Guilhermin é mau, não.